Luan Vitor Alves Souza, de 19 anos, é um velho conhecido da polícia. Tem passagens por roubo, receptação, posse e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi preso após um tiroteio com a Rotam. Um amigo dele, que não foi identificado, morreu no confronto. Os policiais só descobriram o endereço dos criminosos graças a uma denúncia anônima pelo Disque Rotam. A informação da denúncia era de que uma casa no setor Nova Esperança, aqui na capital, funcionava como ponto de tráfico de drogas e que também era um local que recebia e escondia veículos roubados. Os policiais foram até lá e logo que chegaram, encontraram esse carro, que foi roubado no último dia 26 de janeiro. Em seguida, um dos bandidos que estava dentro da casa percebeu a presença dos policiais e decidiu iniciar um confronto. disparando vários tiros contra a equipe. No momento que a equipe do Rotam Supervisão e do Rotam Comando foi fazer o adentramento da residência, os indivíduos perceberam a presença da polícia militar. Eles, percebendo a presença da polícia militar, empreenderam fuga. No momento que um dos indivíduos, resistindo a presença da polícia militar, não obedeceu a ordem da polícia militar que largasse a arma de fogo, efetuando um disparo contra a equipe do Rotam Supervisão. Efetou o revide, o indivíduo foi alvejado, foi dado o devido socorro, mas infelizmente o indivíduo é alto. A arma usada pelo criminoso na troca de tiros foi essa pistola .40 de uso restrito da polícia. Luan afirma que não participou do tiroteio. Estava na sala, não vi, eu estava dentro da casa. Bateram num portão, abriu o portão e eu só escutei eles entrando. Deitei no chão e me rendi. Com eles, a equipe apreendeu droga, a arma e o carro. Luan vai responder por receptação e tráfico. Segundo o tenente, o rapaz que morreu também tinha várias passagens. E no dia anterior, tinha sido liberado pela justiça depois de passar por uma audiência de custódia. Inclusive nessa mesma audiência, ele ameaçou algumas pessoas lá que estiveram no local.